Olá, muito boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta quarta-feira. O Grêmio parte para os Emirados Árabes com festa no aeroporto. Al Jazeera vence o Auckland com gol de brasileiro e passa para as quartas de final do Mundial. Atleta brasileiro fica em sexto lugar no Mundial de Levantamento de Peso. E na entrevista vamos falar sobre as Olimpíadas da APAI. E pela terceira vez em dez dias a torcida do Grêmio fez festa no aeroporto. Dessa vez para se despedir da equipe que embarcou nesta manhã para os Emirados Árabes, onde semana que vem inicia sua caminhada para conquistar o bicampeonato mundial. E a repórter Clarissa Lima acompanhou a festa dos torcedores. Veja aí como foi. Cânticos, muita batucada e bandeiras. Essa foi a festa da torcida tricolor em frente ao portão 8 do aeroporto Salgado Filho na Avenida Sertório, enquanto aguardava a chegada do time por volta de 10 horas da manhã. E chegou o momento tão esperado da torcida. A delegação do tricolor que chega de ônibus no aeroporto Salgado Filho rumo a Dubai. Depois de conquistar o tri da Libertadores, os gremistas querem levantar pela segunda vez a taça do Mundial. Continuar assim, seguindo, né? Como o Renato sempre fala, dando tudo de si a gente consegue. Sonhar não é pecado, né? A gente sempre tem que sonhar que a gente sempre alcança. Quando o assunto é escalação, o desfalque do volante camisa 29 não é problema para alguns torcedores. Arthur, vai fazer falta? Não, não. O Michael vai deitar e rolar no meio campo lá. Mas há quem discorde. Vai muita falta. É? Por que ele vai fazer falta? Porque ele é um jogador que rouba a bola e faz parte certa. A festa continuou no saguão de embarque, onde os torcedores acompanharam da janela o avião levantar voo, perto das 11h30 da manhã. O time chega nos Emirados Árabes na quinta-feira à noite. O momento foi de muita emoção para a dona Guacira. Eu quero esse título para nós. Eu já vim aqui em 81, em 83 e eu quero o Grêmio campeão. Eu quero o Grêmio campeão. Eu te dou a vida, tu é a alegria do meu coração. Vamos, Grêmio! Eu te amo, Grêmio! Que festa, hein? E no mesmo dia que o Grêmio embarcou para o Oriente Médio, o Mundial de Clubes da FIFA iniciou oficialmente. O campeão local, o Al Jazeera, e o campeão da Oceania, o Auckland, jogaram nesta tarde. E quem esperava uma vitória fácil dos árabes ficou bastante surpreso. Desde o início da partida, foi o Auckland quem ditou o ritmo de jogo. Chegando na área sempre com boa troca de passes, a equipe ficou a maior parte do primeiro tempo no campo de ataque. Mas pecava na conclusão. E como diz o velho ditado do futebol, quem não faz, leva. E foi o que aconteceu aos 37 minutos, quando Romarinho, ex-atacante do Corinthians, aproveitou o rebote do zagueiro e mandou um chute rasteiro no canto do goleiro Zabu Kiray. 1 a 0, Al Jazeera. No segundo tempo, o time da Nova Zelândia foi para cima e perdeu chances incríveis de ataque. No total, foram quase 20 chutes a gol, sem sucesso. Os árabes chutaram duas vezes e em uma converteram. E ficou assim o resultado. Agora a equipe dos Emirados joga contra o Urawa Red Diamonds, do Japão, no próximo sábado. O vencedor desse confronto vai enfrentar o Real Madrid, na quarta-feira, dia 13. E nesta tarde também teve jogo do campeão europeu, que vai jogar o Mundial. O Real Madrid terminou a fase de grupos da Liga dos Campeões, jogando contra o Borussia Dortmund. O jogo está na metade do segundo tempo e o placar é de 2 a 2. E com esse resultado, os madrilenhos passam para as oitavas de final em segundo lugar em seu grupo, já que o Tottenham está vencendo o seu jogo e ficando na liderança. Os merengues ainda jogam neste sábado pelo espanhol contra o Sevilha. Só depois disso é que eles embarcam para Abu Dhabi, onde jogam na próxima quarta-feira, dia 13. E para fechar essa quarta-feira com muito futebol, tem ainda esta noite a decisão da Sul-Americana. Lá em Avejaneda, Independiente e Flamengo começam a disputa para saber quem fica com a taça e se classifica para Libertadores do ano que vem. O rubro-negro carioca enfrenta o Independiente, da Argentina. É o primeiro jogo da decisão e está marcado para logo mais no estádio Libertadores de América, em Avejaneda, na Grande Buenos Aires. O jogo interessa a muita gente que não estará em campo. O Mengo deve contar com a torcida do arco-inimigo Vasco da Gama, que pode passar direto à fase de grupos da Libertadores, caso o Mengão levante a taça. O Atlético Mineiro também vai ser Flamengo desde criancinha esta noite, pois a conquista da Sul-Americana pelo time carioca dá ao Galo uma vaga para a Libertadores do ano que vem. E o jogo também interessa a torcida gremista, já que deste confronto sai o adversário do Tricolor na Recopa, que será disputada em fevereiro de 2018. O jogo começa às 15h para as 10h. Agora vamos falar de Olimpíadas, mas são Olimpíadas especiais. A Federação das APAES, Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, está promovendo desde segunda-feira a 20ª edição das Olimpíadas Especiais Estaduais das APAES do Rio Grande do Sul. Mais de mil atletas e paratletas disputam jogos em diversas modalidades, como futsal, futebol set, basquete, handball, natação, capoeira, bocha e tênis de mesa. O objetivo é estimular a ação participativa e integrada de atletas, profissionais, dirigentes e familiares para a inclusão na sociedade por meio de práticas esportivas. O objetivo é justamente esse, promover toda essa integração. E quem está aqui para falar mais sobre essas Olimpíadas tão especiais é o coordenador de Educação Física da Federação das APAES do Rio Grande do Sul, o Paulo José Antony. Boa noite, Paulo José, tudo bom? Boa noite, boa noite a todos. A abertura foi na segunda-feira, ontem já tivemos o início das competições, como é que está o clima, bastante gente envolvida, tu me falavas, né? Mil pessoas mais ou menos envolvidas nessa semana especial, é isso? Sim, segunda-feira veio as delegações, começaram a chegar, se preparar para a abertura, ver os locais dos alojamentos, dos hotéis onde eles iam ficar. E transcorreu muito bem a abertura, né? E daí na terça-feira sim, né? Começamos com futsal, futebol set pela manhã. À tarde, além dessas duas, tivemos também já a natação, tênis de mesa e a capoeira acontecendo. E hoje seguimos com o início da bocha paralímpica e o atletismo. A gente está vendo aí algumas imagens e as competições vão até sexta-feira, lá na Ubra de Canoas, é isso? Sim, isso, na Ubra de Canoas, no complexo, né? Que a Ubra cedeu o espaço todo, né? E está muito envolvido, acho que a faculdade, a universidade, no caso, vai ser uma parceira muito importante, né? Eles têm todo um projeto de acessibilidade também, né? Que casou muito bem com nossos alunos também, eles estão adorando a estrutura da Ubra também, né? Então, tem tudo para dar certo e continuar, né? Inclusive, já antecipando, né? O ano que vem, pela primeira vez, a Olimpíada Nacional das APAES vai ser aqui no Estado do Rio Grande do Sul, na Ubra, nesse mesmo período. Sinal de que a locação realmente é muito boa, que o ambiente lá e as condições são as mais adequadas, né? Exatamente. Paulo, o que que tu pode nos dizer, assim, em termos da importância de uma semana como essa, dessa integração entre atletas, profissionais, enfim? É, um dos pontos importantes é justamente esse, né? A integração dos atletas. A gente sabe que a parte esportiva é importante, como profissional de educação física, a gente trabalha desenvolvimento motor, parte de coordenação. Mas o ganho deles no extra, esportivo também, né? Na parte de conviver uma semana longe de casa, ter um pouco mais de autonomia, a parte de alimentação, a parte de ter interação com colegas de outras regiões, no caso agora o estadual. Ano que vem, os que estiverem classificados para nacional com pessoas de outros estados. O ganho que eles têm na parte pedagógica é grande também, né? Os professores já comentaram isso anteriormente, que eles aumentam a concentração, o foco deles também, eles são mais ricos em detalhes, nas coisas que eles fazem. Porque a gente diz, expande, né? O conhecimento, as vivências. E a família também sempre vê eles com outro olhar. Muitas vezes aquele, ah, o meu aluno tem um problema, tem uma deficiência, né? E quando vem, volta, às vezes com uma medalha, com uma participação feliz, a autoestima da família em torno desse atleta também é bem desenvolvida e grande. E um dos pontos principais, que eu digo também, o esporte, ele ajuda a preparar, que é um dos motivos básicos, para a entrada no mercado de trabalho, né? Dessas pessoas com deficiência. Hoje em dia, muitas instituições, assim, precisam de deficiências pelas cotas, né? Então, eles vão atrás e tem essa preparação também. E o esporte, como tem frustração, alegria, dificuldades, é uma ferramenta que ajuda a preparar esses alunos também para essa vida no mercado de trabalho. Que legal. São 11 modalidades ao todo, né? Que estão sendo disputadas. E como é que se dá a questão da prática em si? Eles escolhem a modalidade que eles mais se gostam? Vai também pela questão das limitações que cada um tem? Como é que se dá essa questão? É, as limitações de cada um tem. Por exemplo, a bocha paralímpica é uma modalidade que começou recente aqui no Estado, inclusive, né? Pouquíssima gente conhece dentro do Estado, né? E são de atletas com muita limitação física também, né? Que são cadeirantes com muita limitação física. Ao mesmo tempo, nós temos uma ginástica artística e a rítmica, né? Que é bem bacana também. Muitas vezes, a maioria são downs. A maioria não, mas muitos downs, no original, aparece até pela elasticidade, flexibilidade que eles têm na participação. Natação, às vezes, não tem tantos atletas participando por causa que uma piscina, nem todas locais, todas cidades têm uma piscina à disposição para se treinar. Atletismo e futsal, a gente diz, são os que mais têm, né? Tênis de mesa, tem bastante gente também, porque individual, tu consegue treinar em espaços melhores, né? Sim. E as adaptações não são muitas também, né? Porque, assim, eles jogam, a gente faz uma flexibilização das regras, às vezes. Não cobra tanto para não trancar muito os jogos também, né? Sim, até porque o importante é a integração, realmente, não é tanto a competição, né? Professor, muito obrigada pela sua presença. Você fica o convite, então, para o telespectador que quiser ir lá acompanhar até sexta-feira, na Ubra, a entrada é franca, né? Sim, pode entrar, a Ubra está aberta, pode assistir as competições todas. Eu acho que é interessante para quem nunca viu, né? Amanhã, só para colocar, né? Amanhã, nós temos o futsal de manhã, o futebol sete, a bocha paralímpica pela manhã, a ginástica artística e a ritma à tarde e continua essas que vão ter de manhã também. Deixa eu ver se eu perdi o... Ah, o handball e o basquete à tarde também. Ah, que bacana. Então tá, professor, muito obrigada pela sua participação e parabéns pelo trabalho. Agora vamos falar de levantamento de peso, porque tem um brasileiro que conseguiu uma marca inédita no Mundial da categoria. E o brasileiro Fernando Reis terminou o Mundial de Levantamento de Peso na sexta colocação do quadro geral. A marca é histórica para o esporte brasileiro. Fernando ainda bateu os recordes pan-americanos no arremesso e no geral. O grande campeão do Mundial disputado em Anaheim, nos Estados Unidos, foi o Georgiano Lacha, Talak Hadisse, que já tinha levado ouro nos Jogos do Rio em 2016. O feito de Fernando Reis é inédito, a melhor colocação do Brasil nesta modalidade. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Panorama. A gente volta amanhã neste mesmo horário, 7 horas da noite. Até lá. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho